Aí pessoal da Monafia, Alexandre Ciclacu, direto de Londrina, estamos aqui na Stock Car, a gente, o Team de Ciclacu, está lançando uma promoção que vai trazer você para o Stock Car, de breve vocês estão sabendo as novidades, como é que vai funcionar, você vai estar rodando para uma etapa, assistir, conhecer os pilotos da família de Ciclacu, que é a de Rodrigues Ciclacu, entrar num carro e conhecer tudo isso de perto. É só você entrar nessa oportunidade, se qualificar, bater as metas e você vai estar com a gente. Valeu galera, vou dar mais uma amostrinha para vocês do que é isso. Vamos andar aqui para vocês verem. Galera da TV, você vai estar conhecendo tudo de perto, de dentro. Então você vai ter acesso credencial, conhecer os pilotos e participar de uma experiência incrível, aqui dentro da Stock Car. Vamos lá gente, vamos acreditar. O Brasil está explodindo, a oportunidade está acontecendo. Vem com a gente, não perde essa oportunidade. Valeu? Vamos ver, senhoras e senhores, diretamente da NASA. Fala aí camarão. Vai daí cara, tô atrapalhando aí. Patrocinador. É isso aí galera. Daqui a pouco tem mais para vocês. Valeu? Fechando esse grafito direto de Londrina, esse top da Brasil. de Londrina é uma galera mais para os dois,